Estamos em Balneário Barra do Sul, no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E aqui no PA, Getel Mendes, eu te comento a Banda do Batalhão Tocando. Porque, além desse dia muito especial, o Dia Internacional da Mulher, também temos várias homenagens por aqui. Eu quero conversar agora com o Prefeito Antônio Rodrigues. Prefeito Antônio Rodrigues, Banda do Batalhão por aí e tudo, Napoleão Bonaparte disse assim uma vez, Traga a banda militar para a praça para tocar e as pessoas a seguirão para a guerra ou para a festa. No nosso caso, graças a Deus, é uma festa, né? Sim, é uma festa, é uma festa aí de um dia muito especial, né? Que é o Dia das Mulheres, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E nós não podíamos deixar passar esse dia em branco, né? Sem homenageá-las, né? É tão merecido, né? E nós temos tantas mulheres que fazem a diferença, né? Mulheres guerreiras, mulheres que estão aqui no nosso município fazendo a diferença na área da saúde, na área da educação, na assistência social, enfim, em todos os setores aí da Prefeitura e da nossa comunidade. Então, é uma homenagem, né? Mais do que digna a ser feita a nossas mulheres. Obrigado, Prefeito Antônio Rodrigues, aqui de Balneário Batsum. Queremos conversar aqui também, olha, com o pessoal da Saúde reunido, Jaqueline Pastega. Qual é a sensação de, no Dia da Mulher, você receber uma homenagem profissional e também enquanto mulher? Como foi essa tua homenagem? Olha, eu fiquei muito lisonjeada, muito, eu tô muito orgulhosa por isso. Não é fácil ter esse tempo todo assim na Prefeitura, né? Só tenho a agradecer. Quando eu entrei aqui, a minha mãe já foi secretária de saúde também. E eu só tenho, só agradecer mesmo. Tô muito, muito contente com isso. Obrigada. Tá certo? Obrigado por servir as pessoas. A senhora poderia mostrar a sua placa aqui, olha, comemorativa. Jaqueline Pastega, homenagem. Olha que coisa bacana. Reconhecimento por 25 anos de trabalho. Também o reconhecimento de quem vai deixar uma mensagem pelo Dia Internacional da Mulher é a dona Linda Mir Bagatoli. Ela quer a gente comunitária de saúde, uma mensagem para todas as mulheres de Batsum e do planeta. Opa, então, né? O que eu quero dizer assim é que eu acho que nós mulheres, nós realmente temos que ser mais valorizadas, né? E na nossa profissão, na saúde, nós podemos demonstrar isso com muita grandeza, com muito afim. Porque o que é? Nada mais do que cuidar das pessoas, orientá-las, amá-las, ter aquele carinho. Porque se elas vêm até nós, né? Por algum problema que talvez não seja muito bom. E a gente, se capacitando de vez em quando, a gente vai conseguindo ter essa orientação para elas, talvez, no momento certo, né? Então, eu quero realmente desejar um Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as minhas colegas aqui da saúde e para todas as mulheres marassulenses. E a música está bacana? Está, muito boa. Vou dançar. Está certo. Obrigado, dona Linda Mir. E está aqui, ó. Banda do Batalhão, 62º Batalhão lá de Joinville. É a banda militar brindando, então, as mulheres aqui de Balneário Barra do Sul, nesse evento aqui no PA Getel Mendes, aqui no bairro Centro Balneário Barra do Sul. Daqui a pouquinho também vai ser servido aqui, olha. Tem um café delicioso ali, ó. Uma homenagem, quer dizer, são simbologias importantes de reconhecimento em tempos em que, recentemente, um dado da Organização Mundial de Saúde e também aqui da Segurança do Brasil, diz que a cada hora no Brasil são assassinadas quatro mulheres de forma violenta. Além de uma homenagem neste dia, que seja uma homenagem, um respeito durante todos os dias do ano. Acompanhe o Brasil, a gente tem um trabalho de saúde, mas também tem um trabalho de saúde, mas também tem um trabalho de saúde, mas também tem um trabalho de saúde. Legenda por Sônia Ruberti